Bom dia Leandro, bom dia a todos, uma ótima semana para todo mundo, uma ótima terça-feira de muita paz, muita alegria. Bom, a Corrida das Cores, ela não tem disputa, ou seja, não existe um vencedor. Vale aí mesmo a participação, a festa e é uma programação dentro dos Jogos Mundiais Indígenas. Mas quem vai explicar melhor sobre essa Corrida das Cores é o Luiz Eduardo Machado Catapan, ele é diretor da Fundação Municipal de Esportes. Bom dia Luiz Eduardo, muito obrigado pela presença. Como é que é correr sem disputar? É uma corrida realmente de integração, vai ser uma integração entre os povos indígenas e os não povos indígenas. Os povos indígenas vão estar competindo, são duas corridas, a gente fala que é duas corridas e uma só. Então a Corrida dos Jogos é a corrida realmente dos índios competindo e quando acabar a corrida a gente começa a corrida de integração, que é uma grande festa, que é a Corrida das Cores. Agora, o que é preciso para participar? Apesar de não ter disputa, tem que se inscrever, né? Isso, a pessoa faz a inscrição, ela recebe uma camiseta branca, que vai ser a grande parte da festa, ela sai com a camiseta branca e depois a cada um quilômetro é jogado um pó mágico, um pó colorido e depois no final ela chega com o DJ e cada um com um saco de pó também, faz uma grande festa colorida e começa a grande diversão. Agora não seria interessante se o mais colorido ganhar a corrida? Tem também essa, mas todo mundo com certeza vai sair bem colorido, que é uma grande festa realmente, todo mundo sai bastante pintado, com bastante cores e a camiseta tem algumas frases, que quanto mais tinta a pessoa tem na camiseta, mais vai aparecendo essas frases, então assim, é uma aventura a cada jogo de cores. Como surgiu a ideia dessa Corrida das Cores? Essa Corrida das Cores é uma corrida mundial, né? Palmas não poderia ficar de fora desses grandes eventos, então como Palmas está se tornando a capital das corridas, a gente tem um circuito aí muito forte, então chegou em Palmas, a gente teve a ideia de trazer essa corrida para cá, para fazer essa integração realmente que a gente achou que daria muito certo com os jogos. Os índios vão correr pintados, também a população corre também pintada, só que com cores. Tá bom, e o que é preciso para a pessoa se inscrever? A pessoa precisa entrar no site, na Rua André, e fazer a inscrição, depois vai ter que retirar o kit, que é a camiseta branca e o pó mágico, o número de peito, e participar lá no dia 31 de outubro, à tarde, no final dos Jogos Indígenas, no último dia dos Jogos. Já tem um percurso, já? Já, o percurso ele sai do cartódromo, ele vem pela Teotônica Segurada, até o quilômetro 2,5, e volta e chega no cartódromo também, ou na Arena Olímpica, junto com os índios. Qual é o dia exato da corrida? A corrida é dia 31 de outubro, às 17 horas da tarde, então o clima já vai estar legal, então já dá para todo mundo participar. É importante ressaltar que a corrida é para criança, como não tem competição para criança, para jovem, para adulto, para mais velho, para todo mundo poder participar e realmente fazer essa integração. Muito obrigado pela participação, pelas explicações aqui no Bonito Alcantins. Tá aí, Leandro, vai se arriscar e colorir, correr aí 5 quilômetros? Só se você for, Carlão. Se você for comigo, eu vou também. Vou fazer o desafio para você. Tem tempo, dia 31 de outubro, ainda tem muito tempo. O Carlão vai sair pintado, que é a corrida colorida, como eles falaram aí. E por que a gente já está falando já? Porque essas corridas ultimamente, no primeiro, segundo dia, já estão acabando as inscrições, então desde já você aí... Sucesso, bate recorde. Fique atento, porque senão você não pega lugar. Eu já ouvi falar de gente, inclusive no dia da corrida, fica lá na página, dando F5, 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 para na hora H, chegar perto e se inscrever. Então você não vacile e se inscreva para a corrida aí. O pessoal está cada vez mais, assim, vamos falar, viciado no bom sentido, né? Em corridas aqui, não tem jeito. Quer fazer um evento bacana, investe em corrida, que todo mundo fica muito satisfeito. Gosta bastante, né, Leandro? Sim, o pessoal de empresa está se juntando, a família se juntando. Isso que é bacana. A gente fala no Brasil, muita aquela coisa de pegar ou não pegar. Esse pegou realmente. A gente fala no Brasil, gente.